O vice-comandante do Exército dos Guardiões da Revolução Islâmica e RGC-General de Brigada, Hazul Sanay, alerta que os Estados Unidos aprenderão uma lição inesquecível, caso comece uma guerra contra o Irã. O general afirmou a agência iraniana de notícia faz que está prevenindo todos os inimigos belicosos, contra a realização de ataques contra o Irã, pois todos eles aprenderão uma lição inesquecível. Além disso, ele alertou que os Estados Unidos não devem entrar em guerra com o Irã, pois isso custará muito caro para o Washington, já que as forças de Teirã causaram sérios danos às forças americanas, além de prometer que é o Irã que vai determinar o fim da guerra. Ele adicionou ainda que os Estados Unidos não terão aliados na Europa, pois em caso de eventual guerra, o Irã aumentará o preço do petróleo, o que irá criar grandes despesas aos países europeus. Também acrescentou que as forças defensivas do Irã alcançaram alto nível nos últimos anos, prometendo ensinar uma lição inesquecível a qualquer país que atacar o Irã. As relações entre Washington e Teirã ficaram tensas desde que os Estados Unidos se retiraram do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã e que este país havia se comprometido a não produzir armas nucleares, enquanto que os Estados Unidos se comprometeram a suspender as sanções econômicas. Mas ao abandonar o acordo, as sanções foram reintroduzidas e, além disso, os Estados Unidos estão pressionando seus aliados a suspenderem a comercialização do petróleo iraniano.